Bom, aqui o pessoal é a recepção nossa, colocamos num telão, aqui o áudio, aqui são os cadetes que vão fazer as questões, estão todos eles aqui, essa é a labra aí, fazendo mais uma ativação, aqui é a recepção e lá a transmissão. A gente está respondendo a questão, vou pagar lá na frente, eu filmarei. Sinal de GPS perdido. A gente consegue receber no inverno, não é? Não, está falando verão, né? Só o inverno é a nossa base que está recebendo. Over. Question number four, né, agora, né? Vamos lá ver a questão, ele fazendo a questão, vem, corre comigo aqui. Cadê o rádio, homem? Cadê o rádio? Vai, tá aí. Mostra a antena, a minha antena. Filma a antena, né? Sim. Vamos lá, vai ter a antena que a gente está utilizando. E a gente faz as perguntas aqui e o pessoal está conseguindo escutar lá para não dar uma interação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? E lá está a recepção. Lá está a recepção. Esse aqui é o Hugo. Veio lá de São Paulo. Papainque 2 uniforme... Papainque 2 do João, uniforme golfeosca. Uniforme golfeosca. Papainque 2. Serra Delta 90. Serra Delta 90, Fernando. E aí Ok. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O transponder está ali, o amplificador também está ali. Muito obrigado, estou passando para o próximo operador. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado. 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 Júlia, novembro, bom dia. Meu nome é André Ferreira. O professor número 10.